Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Martins, sou diretor aqui na MyBroker. Quero te apresentar uma casa, um sobrado na verdade, que fica ali no condomínio Jardins Atenas. Atenas, para te localizar, ele é um dos condomínios de luxo que fica na região que nós chamamos de Flamboyant. É um dos mais consolidados, uma área de lazer maravilhosa, muito contato com a natureza, realmente é um condomínio incrível. Essa casa especificamente é uma casa de esquina, um lote muito espaçoso, mais 600 metros quadrados de lote, mais de 400 metros quadrados de área construída. É um sobrado com 4 suítes no pavimento superior, acabamento finíssimo, armários todos de grife, os móveis também. Foi feito, o projeto da casa, o projeto de interiores, foi todo feito por arquitetos renomados. E já está totalmente climatizado, sistema de irrigação ali fora, para o jardim, poço semi-artesiano, enfim. É um imóvel completíssimo para você, eu te convido a conhecer mais através do nosso tour virtual, tenho certeza que você vai ficar bastante impressionado e segue o vídeo. Música 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 Música